Eu queria saber, tem algum copywriter fora da caixa aqui? Ah, então eles já sabem de que eu tô falando sem graça. Vou falar um negócio pra vocês, tá? Fiquei muito chateada que eu inventei aquela palhaçada, né? E eu falo que é palhaçada de anunciar cada palestrante com uma charada, porque chegou no final, gente, já estava difícil fazer as charadas, tá bom? Mas vocês não foram legais com o meu trabalho quando vocês saíram adivinhando todo mundo. Aí teve um dia que eu tava lá estressada, falei assim, ah, não acredito. Então eu comecei a responder, será? Tem certeza? Por causa disso. Aí agora eu falei, copywriter fora da caixa, todo mundo já sabe quem é. Vou anunciar ele, deixa eu pensar. Da mesma forma que ele publicou um reels lá no Instagram, ele é, acho que o único copywriter, ele é o copywriter mais alto daqui, com certeza. Ele é gigante. Não tem salto que eu coloque pra encontrar com ele que compense isso. Ele é fora da caixa. É, ele é o único copywriter que premia os seus alunos com plaquinha. Deixa eu comprar uma, Matheus. É. E, deixa eu pensar que é mais, ele fala bastante de narrativa, bastante de storytelling. É, já, a única pessoa que foi duas vezes no podcast, no Fala Copywriter, alguém aqui assistiu o episódio? Assistiu? Ah, obrigada, obrigada a audiência. Deixa o like e comenta, tá? Assiste o anúncio. É, e a gente terminou o segundo episódio marcando o terceiro, o lançamento de camiseta e etc, a tatuagem. Então, pela primeira vez no palco do Copfest, pode entrar Matheus Carvalho. Eu falei que era alto, tá vendo? É, eu tô de salto. Muito obrigada, o palco é todo seu. Atenção ao tempo, hein? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, prazer, sou o Matheus Carvalho. Pra quem já me conhece, eu também sou o Matheus Carvalho. E eu tô feliz por estar aqui com vocês, de verdade. Estou vendo alguns rostos conhecidos aqui. Tô feliz por isso. Vou precisar muito ficar de olho no tempo, porque se deixar, eu também fico falando. Nessa velocidade aqui, em 1.0, né? Quem me conhece há mais tempo sabe. Alguns acabam falando assim, nossa, que agonia ver vídeo do Matheus em 1.0. Eu falo, cara, o mundo funciona em 1.0, né? Só na internet que as coisas são mais rápidas. Mas, enfim, pessoal, é o seguinte. Alguns meses atrás, a Ariadne me chamou pra vir aqui, trazer esse conteúdo pra vocês, né? E eu topei, topei vir aqui. Estou aqui com vocês. Mas eu confesso que ela flertou com um desserviço. Não sei nem se ela tá aqui, vai estar agora escutando. Porque o que eu vou falar aqui pra vocês é... Provavelmente eu vou... Peço até desculpas aos meus amigos que vão palestrar daqui a pouco. Mas o que eu vou falar aqui pra vocês vai... Pode ser que vá totalmente o contrário do que todos eles digam daqui pra frente. E não é porque eles estão errados, tá? Só crença no que eu acredito, como eu vivo e por aí vai. Então, se fizer bem pra você... Internaliza... Leva pra tua vida. Se não fizer bem, finge que eu nunca vim aqui. Que nunca me viu. Minha calça não tá na canela. Tá tudo bem. Tá? Seguinte. Esqueça o copywriting. Isso não é um clickbait. Quem me conhece bem sabe isso. Não é mesmo um clickbait porque eu não gosto de hipotocas. Então, não é um clickbait. Esqueça. De verdade. Eu não vou criar um contexto em torno disso pra no final falar assim, ó. Não, não esqueça. É brincadeira. Não, não é brincadeira. É pra você esquecer de verdade. Mas, antes da gente entrar nesse contexto de fato, pra quem não me conhece, sou o Matheus Carvalho. Uma vez. Prazer. Já tenho alguns quilômetros rodados por aí nessa vida de copy. E já passei por boas equipes, grandes equipes e experts grandes, gigantes. Os maiores do mercado e por aí vai. Minha jornada começou de fato, assim, com mais intensidade, lá na equipe do Erico Rocha, lá em Brasília. Sou de Brasília. Então, foi mais fácil ter esse acesso lá. Depois, fui trabalhar com a Ellen, com o Vinhas. E aí fui rodando, rodando, rodando. Até que eu fui head de copy na Rocket City. Rocket City é a maior escola de programação aí da América Latina. Inclusive, a gente fez um reality show aqui. Se eu não me engano, foi o único. A gente, no fundo, no fundo, a gente sabe que foi o primeiro e único do mundo, né? Mas, como eu não sei se lá na Índia os caras são gênios, se eles fizeram de alguma coisa assim. A gente fala, não, das Américas nós fomos os primeiros e os únicos ali. E, enfim, Javi Carneiro, Camila Mazeira, Romeli Mirella. Tem mais uma galera por aí. E, no decorrer dessa vida, eu aprendi muita coisa, errei muito, acertei muito também. Eu vendi muito. Tive que lidar com muitas frustrações. Só que eu aprendi uma coisa que, depois que entrou, eu falei, disso aqui eu não abro mão. Não abro, velho. E eu vou mostrar pra vocês. Como eu falei, eu sou natural de Brasília. Esse cara aqui é o meu fiel escudeiro. Em 2018, quando eu comecei nessa jornada aqui, eu fazia calls nesse quarto. Eu dividi esse quarto com o meu amigo, Prince. Ele está aqui de gravata porque é um evento importante. E eu dividi o quarto com ele, ele ronca bastante, ele é bem espaçoso. Era uma guerra civil ali dentro. E as coisas foram mudando numa velocidade muito interessante, né? Pra ser bem sincero, eu não estava esperando por essas mudanças tão rápidas assim. Tanto que no outro ano, ainda em Brasília, com essa intensidade, com esse trabalho sendo feito de forma bem feita, né? Pude construir minha casa com as próprias mãos. Também não estava tão assim pra eu pagar as pessoas pra construir, não. E tem mais espaço pra nós dois também. Ele é muito espaçoso, muito folgado. E, cara, esse cara aqui é o Raul. Esse cara aqui é o Raul. O Raul, ele é um cara muito legal. Ele é massa. Ele é um amigo lá de Brasília. Ele veio lá do interior do Maranhão, se não me engano. E esse dia a gente estava aqui conversando, capinando o lote, né? E nem era meme, era capinando o lote, de verdade. Capinando o lote. Aí o Raul falou assim, ó. Ô, Matheus, aquela mulher lá. Falei, o que que tem, Raul? Ela, não dá não, Matheus. Aquela mulher estava me manipulando. Falei, estava o quê, Raul? Maniculando? Ela é muito manipuladora. Falei, pô, que massa, né, Raul? Raul é um cara interessante. E, cara, é o seguinte. Ao longo desse tempo, fui aprendendo, fazendo, executando, errando, acertando. E eu aprendi uma coisa, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Que é pra você deixar de escrever copywriting. Todos os experts que eu te mostrei, quando eu entendi isso aqui, mudou tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. Entende? Minha vida, a minha carreira, os resultados, a minha percepção como profissional. Tudo. Tudo. O quartinho que eu morava, a minha casa que eu construí com o Raul sendo manipulado. Tudo. Eu deixei de escrever copy e passei a escrever cartas de amor. Repete comigo, carta. Carta de amor. Eu deixei de escrever copy e comecei a escrever cartas de amor. E aqui tem uma parada que a gente precisa não só entender, mas aceitar. Eu gosto muito de assistir podcasts. E eu tava assistindo um podcast da Ana Beatriz Barbosa. Alguém conhece? Ana Beatriz Barbosa. Inteligentíssima. Os conteúdos dela são hipnotizantes. Recomendo. E ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse, nós estamos vivendo a era das trevas da modernidade. Eu falei, caramba, é verdade. É caos, gritaria, todo mundo tenso, violência, guerra, dívida, bomba nuclear. Tá uma loucura. Você tá aqui agora, só que eu sei que tua cabeça tá assim, ó. Poxa, ano que vem eu quero voltar aqui mais tranquilo, com mais dinheiro na conta, com alguma coisa a ser resolvida. Tô certo, olhado? Tá todo mundo tenso, ansioso, Diego. Tá ruim. Tá ruim. Da linha azul. Eu não sou daqui de São Paulo, posso estar falando uma grande besteira, tá? Falando linha azul. Só pensei numa coisa e falei linha azul. Vermelha é a pior? Vermelha? Linha vermelha. Repetindo, linha vermelha. Todo mundo exprimido ali, aquela lata de sardinha. Aí chega o seu e-mail bem assim, ó. Descubra como, não sei o que, não sei o que lá. Aí a pessoa chega em casa, o filho chorando, brigou com o marido, com a esposa, o mundo acabando, o banco mandando SMS 011 ligando pra ela o tempo todo. Ah, gente, desculpa, ela vai abrir teu e-mail? Com todo carinho. Aí na reunião seguinte, vai acontecer, na tua call, tá? Vai acontecer o que a Jéssica falou aqui mais cedo. A culpa vai ser tua. E é com razão. Porque tu tá escrevendo copy. Cara. Um dos contextos, não um contexto, mas a palavra que mudou. Minha percepção com relação a isso foi empatia. Eu calço os teus sapatos. Eu sei que você tá tretado. Todo mundo tá. Eu tava conversando com o Sabrina um dia desse. Eu falei assim, ó. Tu reparou que até o Neymar tem treta? Não é dinheiro o problema, gente. É a vida. O Neymar tava um dia desse aí chorando e pedindo desculpa pra noiva que traiu ela. Ah, eu sou um idiota. Recebe um milhão por dia. É dinheiro. Tu pensa hoje que é dinheiro. Aí quando tu tiver, não vai ser. Vai ser outra coisa. Tu vai criar alguma coisa. É com todo mundo. Empatia. Eu calço os teus sapatos. Eu sei qual é a treta. E é lógico. Aqui envolve várias variáveis. Pesquisa, etc. Aquela coisa inteira que você já sabe. Eu preciso falar isso? Com todo carinho, eu preciso falar isso? Repete comigo. Carta. De novo. Foi fraco. Carta. Carta de amor. Cara. Uma das minhas clientes, a Camila Mazeira. Ela é uma advogada super renomada hoje no Brasil. Uma das maiores do direito de família. E... Lógico que ela tem concorrentes, né? Hoje ela é a maior do nicho. Mas ela tem bons concorrentes. Fui escrever uma página de vendas pra ela. Tava todo mundo falando de dinheiro. Ganhar não sei quanto. Você, advogado de família, pode estar ganhando não sei quantos mil em 30 dias. Descubra como. Plano estratégico de... Aí eu escrevi a página assim, ó. Os dois dias mais importantes da sua carreira foram. O primeiro. O dia que tu passou na UAB. E o segundo. O dia que tu vai parar de se preocupar com o faturamento no final do mês. Quer ver como? Seis em um. Travou o check-out. Porque não era BIMEX, né? Travou o check-out. Pra que eu vou ter medo de concorrência? Eu calço os sapatos da pessoa. Eu sou empático. Aí tu me pergunta assim, ó. Matheus, qual estrutura você usou? Não importa. Não importa. Vocês querem saber aqui a verdade? Vocês lembram que eu falei no início? Eu vou falar outra coisa aqui. Eu me isento de responsabilidade também, tá? Qual estrutura, Matheus? Não interessa. Estrutura empática. Anota aí. Estrutura empática. Criamos uma estrutura aqui nova. Empática. Eu sei que aquele advogado tá chateado, frustrado. Ele tá ali pensando. Caraca, velho. Eu estudei cinco anos. O advogado, olha só. O advogado, ele é um dos únicos que estuda a graduação inteira e termina. Ele não é nada. Já pararam pra pensar nisso? O cara se lasca, Diego. A graduação toda. Terminou cinco anos e agora? Tem que passar nobre aí pra ser advogado. Aí ela vai estudar de novo. Ele tá com problema financeiro, em casa, de tempo. E eu falei pra ele, eu sei que tu ficou feliz quando passou na OAB. Eu sei disso. Mas tu vai ficar mais ainda quando parar de se preocupar com tua conta. Eu sei como é que faz isso. Que se lasca estrutura. Eu já ganhei o cara. Ele vai ler tudo. Vai assistir meu vídeo todo. Vai comprar. Vai pedir cartão emprestado e vai comprar. Repete comigo. Carta. Carta de amor. Aí, olha só. Mateus, como é que eu faço isso? Treine em casa. Como assim treine em casa? Se tu não se conecta... Ah, essa frase aqui é maravilhosa. Anota, gente. Já tava pulando ela. Eu gosto dessas frases. Pra que a lógica convença, a emoção deve primeiro cativar. Não adianta você aprender aqui... Cara, uma cacetada de coisa. Pra que a lógica convença, a emoção deve primeiro cativar. Quando eu digo carta de amor, tô falando disso aqui. É por isso que eu disse que pouco importa a estrutura que eu usei. Porque a minha emoção já cativou. O restante... Coloquei depoimento na página? Coloquei. Coloquei os entregáveis? Coloquei também. Quebrei a objeção? Quebrei. Mas experimenta não se conectar com a pessoa no início. Aí você tá na reuniãozinha amanhã. Então, acho que o copy não tava muito bom, anota. O copy não tava agresivo. É sempre a mesma história. Carta de amor. Estrutura empática. E como é que eu faço isso? Começa em casa. Se você não se conecta com quem convive contigo, como é que tu vai se conectar com quem nunca te viu? Não tem como. Não dá. Treine em casa. Se você é casado, casada, fala isso pro seu cônjuge. Treina isso com o seu cônjuge. Se você tem filho, treina com teus filhos. Treine em casa. Conexão. Empatia. Carta de amor. Tu faz a outra pessoa ter um dia melhor porque você existe. Gente, isso é muito forte. Não tem a ver mais com técnico. Não tem a ver mais com estrutura. É fazer a outra pessoa olhar pra você e falar assim, ó. Caramba. Obrigado. Entende? A Sabrina é minha namorada. Ela tá aqui em cima. E... Eu treino. Não sou bobo. Eu treino. Esses dias eu dei um quadro pra ela. Ela gosta muito de arte e tal. Eu dei um quadro pra ela. E nesse quadro tava escrito assim, ó. Você... É a poesia entre a arte e o céu. A melodia perfeita entre o terreno e o divino. Ela olhou pra mim. Chorou. E falei, vendi. Repete comigo, carta. Carta de amor. Treino em casa, gente. Funciona. É sério. Funciona. Quando você olhar pra dentro e entender que pra que a lógica convença, a emoção tem que cativar primeiro. Acabou. Tu ganhou o jogo. Aí sabe o que vai acontecer? Meus amigos vão vir aqui ensinar um monte de coisa pra vocês e qualquer uma das coisas que vocês escolherem vai funcionar. Não tem estrutura essa é melhor que aquela. Funciona. Todas. Olha o tanto de gente boa aí, pelo amor de Deus. Funciona. Matheus, qual estrutura é melhor? Gente, todas funcionam. É um buffet livre. À vontade. Em francês, Diego. La volonté. Fica à vontade. Só que pra lógica convencer a emoção tem que cativar. Sempre. Sempre. Então amanhã quando você for acordar, olha pro lado e elogie Sabrina. Não a minha, a tua. Elogie Sabrina. Olha pro lado e expressa alguma coisa. faça aquela pessoa que convive com você ter um dia melhor. Observa. Depois vai lá e escreve isso num documento. Manda pro webdesigner fazer a página. Depois escreve num anúncio. Perceba. Perceba o engajamento das pessoas para contigo. Pra que a lógica convença, a emoção deve primeiro cativar. O meu tempo acabou. Esse aqui é o meu Instagram. O que que você vai fazer? Você vai entrar aqui no meu Insta e vai mandar lá no meu Direct. Empatia. Só isso. Eu vou te mandar um PDF. Com mais explicações, mais exemplos de tudo isso que eu te falei aqui. Mas uma coisa que eu quero que fique gravado, tatuado, na tua cabeça é elogia e Sabrina. Treine isso. Coloque em prática. E veja a mágica acontecendo. E aí, durante a tua progressão, tu vai olhar pra trás e falar assim, é aquele doidão lá. ele tava certo. Gente, meu tempo acabou aqui, obrigado. Não sei se a Ariad não tá aqui perto, mas... Obrigado. Qualquer dúvida, trauma, neura, vocês sabem onde me encontrar. E... é isso. Obrigado.